Tchau, tchau. Mande a sua carta e vai que você ganha o tablet, não é mesmo? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Já chegamos a 600 mil, agora queremos chegar a 1 milhão. E a tua inscrição é muito importante. Vamos lá, pessoal? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o amor e o meu padrasto. Eli Correia, me chamo Catarina. Sou bancária e tenho 30 anos. Mas você pode me chamar de Nina, pois é o meu apelido desde que nasci, Nina. Minha família inteira ouve você, olha, desde quando eu era menina. E até os dias de hoje no canal YouTube. Eu, eu nasci em São José do Rio Preto. Nasci em São José do Rio Preto. Mas logo que eu nasci, fui morar em uma pequena cidade chamada Adolfo. Sou filha única de Gustavo e Daniele. Destaco aqui que eu amo muito os meus pais. Amo de verdade. Eles me conceberam quando tinham 20 anos. Os dois, os dois com 20 anos. Portanto, bem jovens. Eles namoraram por pouco tempo e minha mãe engravidou. Então, se casaram e, lógico, claro, foram morar juntos. Minha mãe é pedagoga e psicóloga. E meu pai é caminhoneiro há muitos anos. Quando eu tinha 5 anos, mesmo sendo pequena, eu lembro que eu percebia que os meus pais já não se falavam tanto como antes. E pior, já não dormiam mais na mesma cama. Já não dormiam juntos. Até que um dia, eles sentaram comigo e começaram a me explicar que, algumas vezes, os papais e mamães não querem mais ficar juntos. E o melhor é não viverem mais na mesma casa. E isso estava acontecendo com eles. Mas que não era por causa disso que eles iam deixar de me amar. Não, que me amavam mais do que tudo e que nada mudaria. Nem entre eu e meu pai, nem entre eu e minha mãe. Embora os dois estavam decididos a se separarem. Na época, eu fiquei confusa. E quando me perguntaram se eu tinha entendido o que eles tinham acabado de me falar, Eu apenas balancei a cabeça, dizendo que sim. Um tempo depois de arrumar as coisas dele, meu pai foi embora de casa para morar com os meus avós, pais dele. No último dia dele em casa, ele me deu um beijo no rosto e me disse que nunca, nunca me deixaria. E realmente, meu pai nunca me deixou. Continuou um pai maravilhoso, carinhoso. Sabe aquele pai tudo de bom? Tudo de bom que um pai pode ser para um filho? No meu caso, uma filha, era o meu pai. Só que por conta do trabalho dele, o de ser caminhoneiro, algumas vezes ele tinha que se ausentar por semanas. Mas logo que chegava, ele vinha me ver. Aliás, a primeira coisa que fazia quando chegava, era passar na casa da minha mãe para me pegar, para que eu pudesse ficar com ele. Mas a primeira coisa que ele fazia quando chegava de viagem. Meus pais continuaram, mesmo separados, se dando bem. Mesmo após o divórcio, ela, mamãe, nunca impôs dias certos para ele vir me ver, nunca. Ele podia me buscar sempre que pudesse, sempre que quisesse. Então, eu ia na casa dele, aproveitava, inclusive os meus avós também. Brincavamos muito, cozinhávamos juntos, conversávamos. Ele me levava para rodeios. É, porque ele é até hoje cowboy. Ele podia ficar dias, e às vezes semanas, longe de mim. Mas quando me via, ele se entregava totalmente, sabe, a me dar atenção. Sabe, ele podia ficar dias, semanas, mas quando ele estava comigo, eu era o centro de suas atenções. Em 1998, não era todo mundo que tinha telefone. E, obviamente, ainda não tínhamos a tecnologia de comunicação que temos hoje, como as redes sociais, o WhatsApp. Então, não era sempre que meu pai conseguia falar comigo por telefone, quando estava fora. Eu ficava muito triste. Eu ficava com muita saudade dele, mas muita mesmo. Após um ano do divórcio, Minha mãe me chamou e disse que precisava conversar comigo. Então, ela me perguntou se eu lembrava da conversa que o meu pai e ela tiveram comigo um ano atrás. Mas, eu balancei a cabeça mais uma vez e disse que sim. Então, ela falou. Pois é, ao mesmo tempo que, às vezes, os adultos não querem ficar mais juntos, não conseguem mais dividir a mesma casa, os adultos também encontram pessoas para amar e ficarem juntos. E a mamãe, filha, conheceu um amigo. E quero saber se você ficaria feliz e confortável se eu trouxesse ele aqui para te conhecer. E eu, com a maior inocência, disse que sim, pode trazer ele para eu conhecer. Então, no dia seguinte, minha mãe trouxe o amigo, entre aspas, dela, chamado Marcelo, para jantar com a gente. Conversamos no jantar sobre diversas coisas. E eu realmente achei que ele era apenas um amigo da minha mãe. Quando ele foi embora, ela me perguntou o que eu tinha achado dele. Eu disse para ela, eu achei ele legal. Ele é bem legal. Alguns meses se passaram. Alguns meses se passaram. E, em certo dia, minha mãe perguntou o que eu achava se ele viesse morar em casa. Aquele amigo que você conheceu, que a mamãe trouxe aqui, o que você me diz se um dia ele vier morar com a gente? Ela perguntou se eu ia ficar triste. E eu, com a inocência de criança, perguntei se ele não tinha casa para morar. Ele não tem casa para morar, mamãe? Ela riu da minha observação e disse que ele tinha casa para morar, sim. Mas que ela queria se casar com ele e queria que ele viesse morar em casa, pois isso a faria muito feliz. Eu olhei para a mamãe e respondi que tudo bem, que eu não ficaria triste, não. Quando meu pai soube que minha mãe moraria com outro homem em casa, eu me recordo que, infelizmente, acabei presenciando uma discussão feia, uma briga brava entre os dois. Ele chegou em casa, me deu um beijo no rosto e pediu para eu ir me arrumar, que ele me levaria para passear em um parque, em um parquinho. Mas eu percebi papai tenso. Eu percebi papai nervoso. E eu ouvi do meu quarto, ele aos berros, falando com a mamãe. Se ela não tinha juízo, o que é que ela tinha na cabeça? Meu pai, na verdade, não estava nem aí se minha mãe estava em outro relacionamento ou não. Ele estava preocupado, era comigo, com a minha segurança. E dizia coisas assim como, como você tem coragem de colocar outro homem aqui que você mal conhece para ficar perto da minha filha? Você está louca? Você não tem juízo? Você sabe quem ele é realmente? E minha mãe se defendia, dizendo que ele era um bom homem e que ela jamais colocaria em casa uma pessoa que ela não conhecesse. Ela tem um ano de relacionamento, ela o conhece. Ela dizia, eu o conheço bem. Meu pai gritava, sabe, você não vê tantas histórias, tantas notícias, padrasto, enteada. Um tempo depois, que essa briga feia, horrível, um tempo depois, meu pai pediu para minha mãe que ele queria conhecer. Queria conhecer, então, aquele que viria morar em nossa casa. E a minha mãe concordou. Marcaram, então, já para o dia seguinte, meu pai ia fazer uma viagem e ele precisava, então, conhecer esse tal aí que iria morar em casa, principalmente, preocupado com a minha segurança. eu lembro do meu pai chegando de cara fechada, de cara amarrada. Minha mãe apresentando, então, meu pai para Marcelo e Marcelo para o meu pai. Meu pai apertou a mão dele com força, um tanto nervoso e começaram a conversar. Os três, pedindo para que eu saísse, que eu fosse para o meu quarto, que eles iriam ter ali uma conversa. Marcelo, um cara conversador ficou um pouco desconfortável com o jeito do meu pai, com a forma que meu pai o tratou naquela noite. Meu pai sempre me alertava que eu tomasse cuidado, tivesse muito cuidado, sabe, com gente estranha, isso e mais aquilo. É como se ele desconfiasse de alguma coisa. Como eu era uma criança tímida e o meu pai me alertando, eu não dei muita abertura para Marcelo se aproximar de mim, mesmo ele tentando aos poucos ganhar a minha confiança. Quando eu chegava da escola, ele me perguntava como foi o meu dia, o que eu estudei, qual a matéria que a professora ou o professor deu lá na escola e eu às vezes nem respondia. Minha mãe chegou a se trancar no quarto comigo algumas vezes, me pedindo para ser educada e responder a ele quando ele me perguntasse alguma coisa, quando ele falasse comigo alguma coisa. Certa vez, ele estava de folga, ele também psicólogo igual a minha mãe. E Marcelo, então, neste dia de folga, foi me buscar na escola, pegou minha mochila, a trouxe, ele trouxe a minha mochila e no caminho todo tentava conversar comigo, tentava abrir assim um diálogo, mas eu mal respondia, porque eu ficava ouvindo o meu pai, sabe, toma cuidado, tenha cuidado, e se aquilo, eu mal respondia. Quando chegamos em casa, a minha toalha, a minha roupa, estavam ali na minha cama, prontas, prontinhas, arrumadas, para eu tomar banho e me vestir. Eu tinha banheiro com chuveiro no meu quarto, tipo suíte, e um detalhe, foi ele que havia passado a minha roupa para eu me vestir depois do banho. estávamos sozinhos, porque a minha mãe estava trabalhando. Depois do banho, vesti aquela roupa que estava arrumada sobre a minha cama e passei a ver desenhos, quando então Marcelo bateu na porta do meu quarto e de fora, ele perguntou se podia entrar e perguntou se eu estava com fome e se eu gostava de espaguete. Eu disse que sim e então ele me falou, está pronto, está na mesa, venha comer e me desculpe, mamãe, vovó Luísa e vovó Maria. Sei que vocês estão ouvindo essa história, a minha história, mas foi o melhor espaguete que eu comia em toda a minha vida. Aquele espaguete preparado por Marcelo. E ele percebeu que eu tinha gostado e foi quando aproveitou para puxar assunto. Começou a me dizer como preparou a massa. Ele disse que foi ele mesmo quem fez a massa com aquela máquina de espaguete. e foi ele mesmo também que fez o molho fresco com os tomates que ele colheu na horta que tínhamos ali. Então, eu comecei a conversar com ele e vi que ele era tão legal, tão bacana. Deixou minhas roupas arrumadas lá no quarto, preparou aquela comida, aquele espaguete tão gostoso, massa que ele mesmo fez, o molho de tomate que ele mesmo preparou com os tomates que tínhamos ali na horta. Foi então que comecei finalmente a conversar com Marcelo. Vamos dizer assim que aquela barreira estava quebrada. Ele começou a ganhar o meu coração e comecei a ver, a perceber que ele era tão legal e engraçado e engraçado como o meu pai. Mas o que mais me chamou atenção foi a felicidade dele em conseguir finalmente conversar comigo. Sabe, quebrar aquela barreira? Eu agora comecei a gostar muito mais dele. ele passou a ganhar a minha confiança e começamos então a conversar e o me abrir a ele como se ele fosse o meu pai. mas ele não era o meu pai. Ele era meu padrasto. Essa a primeira parte de o amor e o meu padrasto. Que saudade de você! O amor e o meu padrasto. História do canal YouTube Eli Correia Oficial Primeira Parte